No dia 3 de fevereiro, o Instituto Federal do Paraná vai abrir uma seleção pública de vagas. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Eduardo da Silva, que é diretor de ensino do IFPR. Como é que vai ser esse processo de seleção? Isso, serão então 31 vagas para o curso de informática na modalidade subsequente e 22 vagas para o curso técnico em desenho da construção civil. Todos eles noturno, né? Então, o sorteio acontecerá aqui no campus, às 20 horas, e o candidato precisa vir munido dos documentos pessoais. Caso seja menor de 18 anos, aí sim precisa vir acompanhado dos pais ou um responsável. Lembrando que são vagas para cursos noturnos, né? Desenho da construção civil, duração de dois anos e o técnico em informática, duração de um ano e meio. E como é que vai acontecer esse processo aqui? Vocês vão fazer um sorteio, a pessoa vai chegar aqui na hora e fazer essa inscrição? Isso, serão 53 vagas ao todo. Então, o candidato se inscreve na hora mesmo, faz a pré-inscrição na hora e depois vai para uma cumbuca para fazer o sorteio. Aqueles sortudos é que, concorrendo à vaga, né? Então, esses aí que terão direito à vaga do curso pleiteado. Eduardo, é bem diferente nossa seleção do IFPR aqui, né? Por que vocês resolveram fazer isso? Isso, são vagas remanescentes, né? Candidatos que não conseguiram aprovação no processo seletivo, né? Vagas que ficaram remanescentes aí apenas desses dois cursos. Os demais todos preenchidos por enquanto. Eduardo, e quais são os documentos que a pessoa deve trazer? Isso, o estudante, né? O candidato deve chegar munido dos documentos pessoais. RG e identidade. E aí, na hora, se precisar de maiores informações, também pode ligar na Secretaria do Campus, aqui no Instituto Federal. O telefone é 33616200 ou pelo site também tem todas as informações do edital, que é umarama.ifpr.edu.br. E esse curso vai sair aí depois de concluído? Vai ter um certificado? Como é que funciona? É, o estudante, ele sai com o diploma de técnico em informática e técnico em desenho da construção civil. Importante ressaltar que o curso é um ano e meio de informática e dois anos é o curso de desenho da construção civil. No curso de desenho da construção civil, o estudante terá a possibilidade de desenhar projetos em CAD, computadorizados, em pranchetas, né? Então tem muita noção da parte de construção civil, né? Parte gráfica, enfim, toda a parte estrutural. E o informática é voltado para a área de programação, desenvolvimento de sistemas, também com algumas disciplinas voltadas para a área de infraestrutura, redes, hardware, enfim, o que se estuda no curso superior, no técnico fragmentado em um ano e meio. Então faz o convite para as pessoas que estão assistindo? É, você que tem interesse em participar em um desses, concorrer a uma dessas vagas, vem amanhã, na sexta-feira, no caso, no dia 3, às 20 horas. Não pode perder o horário. 20 horas, fecha a sessão e aí você, se tiver sorte, concorre a uma dessas vagas e vem estudar aqui no IFPR. Obrigada pelas informações. Está aí uma ótima oportunidade para você que estava esperando fazer um curso. Daiana Saraiva, para a TV UP. E aí Obrigado.